Olá meus amigos, é dia dos namorados e hoje resolvi trazer aqui para vocês um flying solo especial de um vinho que representa a imensa tradição, o Muscatel Excellent do Horácio Simões. Fiquem para ver. Meus amigos, hoje trago-vos aqui um flying solo um bocadinho diferente. Não é costume eu trazer aqui vinhos licorosos no canal, é algo que vou querer fazer mais num futuro. E vamos começar aqui da melhor maneira com o Muscatel Excellent do Horácio Simões. Este é um Muscatel feito com a mestria de quem faz Muscatéis desde 1907. É uma casa tradicional com métodos de vinificação e de produção de vinhos Muscatel de região de Setúbal magníficos. São vinhos que eu cada vez aprecio mais e achei que calhava bem com o tema do dia dos namorados. Estarmos ao lado de alguém que gostamos é o sinónimo de partilha e eu acho que um vinho licoroso, um vinho fortificado é uma boa aposta para um dia deste especial. Nestes vinhos mais especiais, digamos assim, eu vejo-os muitas das vezes, pelo menos é aquilo que eu faço a nível pessoal, mais do que para a entrada, eu vejo-os como uma maneira de terminar de maneira excelente uma refeição. A seguir um bom jantar, quando vamos à sobremesa ou então mesmo sem sobremesa, eles brilham por si só. E portanto, vamos aqui já provar este Muscatel Excellent do Horácio Simões. Vamos aqui abrir então a garrafa. Vamos então deixá-lo aqui um bocadinho respirar. Aromaticamente, devo-vos dizer já que ele é extremamente intenso, porque assim que o coloquei no copo, senti logo aqui o aroma dele a chegar ao nariz. Vemos aqui assim uma cor âmbar lindíssima, uma lágrima extremamente marcada. Vamos então aqui ver o que nos traz em termos de aromas. Meus amigos, que riqueza, que profundidade. Este é aquele tipo de vinhos que nós ficávamos só a apreciar o aroma o dia todo. Bem, vamos por partes, porque este vinho acho que nos atinge assim de rompante e é tão intenso, tão intenso, que nós temos que ir com calma aqui deslindando o que ele nos traz. Em termos de aroma, muita complexidade, muita profundidade. Aromas mais doces como mel, aqui um caramelo, tipo butterscotch. Umas notas assim de flor de laranjeira, casca de laranja confitada. Até talvez aqui um discreto toque de café. De facto, o aroma traz-nos doçura, mas traz-nos também complexidade para acompanhar essa doçura. Vamos então ver aqui o que é que, em termos de boca, ele nos traz. Duas coisas a salivar logo de imediato. Doçura, um vinho com muita doçura, mas imensa acidez. Sentimos logo imediatamente a salivar. Muita acidez a acompanhar esta doçura e a dar aqui muito equilíbrio. A seguir a isso, vem aqui uma certa salinidade. Sente-se de facto aqui alguma salinidade, que eu acho que é um ponto comum aqui nos vinhos desta casa. Notas moladas de laranja confitada, mel, figo seco. Ele termina com um gostinho assim quase amargo, que me faz lembrar assim café, ou doces que envolvam café. E sempre com aquela base da acidez e da salinidade, ali a rematar, e a fazer com que, apesar da doçura que este vinho tem, não seja nada enjoativo. Um grande vinho moscatel, sem dúvida nenhuma. Meus amigos, acho que é um vinho excelente para acabarmos em beleza com companhia o dia dos namorados. Se não têm namorado ou namorada, não se afelijam, abram uma garrafinha destas, sentem-se no sofá a ouvir uma boa música, e isto vai fazer maravilhas ao vosso ego, com certeza, e vai tratar aqui as vossas papilas gostativas, como se estivessem num sofá. É um vinho que eu acho que acompanha muito bem uma sobremesa. Um pudim, mas também fazer aqui um contraste, por exemplo, com uma tábua de queijos, queijo de cabra curado, um queijo gorgonzola, por exemplo, acho que vai... é um contraste que eu acho que vai casar na perfeição. Mas, para além disso, eu acho que é um vinho que brilha por ser só, e a seguir uma boa refeição, esta acidez, apesar da doçura, esta acidez e esta salinidade, acho que rematam na perfeição qualquer refeição, e fazem com que terminemos em pleno um belo jantar, e foi por isso que eu decidi trazê-lo aqui para o dia dos namorados. Quer com companhia, quer sem companhia, a acompanhar comida ou a solo, um vinho destes é um prazer inovitável à mesa, é algo que nós não podemos deixar de provar se conseguirem. Meus amigos, muito obrigado, sejam felizes convosco e com a vossa companhia, se tiverem namorado ou namorada, se já forem casados, não deixam de ter namorada nem namorado por causa disso, sejam criativos, e amem quem está convosco, espalhem o amor, e partilhem uma garrafa destas. Muito obrigado, foi mais um Flying Solo, desta vez, especial de dia dos namorados, até uma próxima.